Olá, tudo bem? Eu sou a Nil, aqui do canal New Arts na Cozinha. Hoje eu trago para compartilhar com vocês as disquinhas de bife, receitinha simples, rapidinha de ser feita aí para o seu almoço. Almoço rapidinho aí com arroz branquinho, tudo de bom. Espero que vocês façam, façam para quem você ama, já se inscreve se você ainda não é inscrito e venha somar comigo aqui na família New Arts na Cozinha. Nós vamos começar temperando aqui, ó, 400 gramas de bife em tirinhas com algumas gotas de vinagre de álcool. Vou colocar aqui, ó, uma pitadinha de sal, bem pouquinho a colherinha de café, açafrão da terra, pimenta calabresa e pimenta do reino. Esses temperos é a gosto, você coloca ali o tempero que você gostar no seu bife. Esse vinagre vai ajudar a amolecer a carne e vai ajudar a dissolver esses temperos aqui, ó, e não vai ficar aquela quantidade excessiva de líquido no nosso bife. Vou misturar aqui bem e vou deixar aqui por um mínimo uma meia hora até a gente preparar esse bife. Aqui depois eu vou usar cebola e alho, por enquanto eu uso só esses temperos. Vou deixar aqui, ó, pegando o tempero aqui e daqui a pouco eu volto. Aqui nós vamos começar, ó, fritando, né, o bife. Eu tenho aqui uma frigideira com uma colher de óleo. E nós vamos colocar aqui, ó, sem tampar, sem mexer muito. Olha, vamos deixar assim, ó, abertinho. Tem que ter contato com a frigideira, ó. Ficideira abertinha. Olha, daqui a pouco nós viramos. Olha, o bife já está prontinho aqui. Nós vamos aqui, ó, bem fritinho. Nós vamos transferir aqui pra uma travessinha. E nesse fundinho aqui, ó, da frigideira, nós vamos colocar a cebola e o alho. Olha, coloquei aqui, ó, dois dentes de alho. E agora aqui eu coloco uma cebola média, cortada fininha. E agora a cebola vai soltar aqui, ó, um saltinho pra friturar esse alho. Olha. Tem aí fogo baixo pra dar tempo da cebola soltar o alho, soltar o caldo e fritar o alho. Olha. Nunca coloque a cebola pra fritar junto com o bife. Porque solta a água, o bife vai ficar emborrachado, vai ficar um bife muito duro. Se você coloca o alho pra fritar junto, o alho vai queimar, não vai dar aquele gostinho maravilhoso. Tá vendo, ó, como o alho já tá bem douradinho, ó, a cebola vai soltando a água e vai fritando tudo, ó. Agora pro bife ficar bem quentinho, deixa assim, ó, e coloco aqui por cima todo o bife. Olha, que delícia. E agora é só desligar o fogo, colocar de volta, né, na travessinha aqui e... Olhem que delícia de bife. Muito melhor do que você fazer ele aí inteiro, ele vai ficar duro e não ficar tão suculento quanto isso aqui. Olha. Vem, ó, vamos juntar água, tá bem douradinho, bem temperadinho. Me conta, faz bife assim, gostou desse jeito? Já se inscreva se você ainda não é inscrito, venha somar comigo aqui na família New Axis na cozinha. E a nossa receita tá aqui, ó, finalizada, quentinha. Gente, o cheirinho da cebola com o alho e o bife, tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de fritar a cebola e o alho separados. Olhem que delícia que ficou isso aí. Olhem, compartilha, faça pra quem você ama, faça no dia que você estiver esperando alguém especial. Música